165. A primeira possibilidade que se apresenta ao sujeito é que ele se tornou outra coisa. Seria concebível que a percepção que em um momento lhe permitiu encontrar uma condição persistente e em outros momentos uma condição móvel tenha mudado nesse ínterim. Para eliminar essa alternativa, deve-se voltar ao axioma de que há qualquer número de pessoas e deixá-las fazer a mesma investigação, pois nenhuma outra maneira de controlar sua percepção está aberta ao sujeito. Se seus resultados forem confirmados, esse controle permite estabelecer um fato que não é mais subjetivo, ou seja, objetivamente determinado. No entanto, surge aqui uma dificuldade, porque as percepções das pessoas não concordam. Não é apenas um fato da experiência, mas decorre do axioma da evolução como a percepção evoluiu desde tempos imemoriais, será diferente em assuntos em diferentes estágios. Esta dificuldade, devidamente resolvida, não é um obstáculo ao progresso da reflexão, mas, pelo contrário, tem um efeito estimulante. Depois do que foi dito sobre a realidade, concordamos em assumir que existia um fato. E a afirmação do real deveria ser válida enquanto se pudesse acreditar em sua capacidade de persistir. Assim, o progresso da percepção em relação aos caracteres do Estado que tem a capacidade de persistir objetivamente consistirá no fato de que o estado de coisas pode ser verificado de forma cada vez mais objetiva e precisa. Agora imaginamos uma série de sujeitos S1, S2, S3, SN, cuja percepção sobe para níveis cada vez mais altos. A possibilidade lógica, ou seja, H, a concebibilidade dessa série já está incluída no axioma do desenvolvimento. Agora, se quisermos confiar na percepção, devemos assumir que essa série é contínua e leva a uma percepção excelente, insuperável e, portanto, capaz de descrever com precisão os fatos. De fato, se tal percepção não fosse concebível, a realidade objetiva também não seria possível, e toda pesquisa seria em vão. Mas nós admitimos isso. 9. 166. De forma alguma, queremos defender a pesquisabilidade do mundo com a mesma tenacidade expressa em uma de nossas premissas. A percepção insuperável pertence a um sujeito S, do qual assumiremos que nunca será alcançado, mas que os membros da série S1, S2, S3, SN, tornar-se qualquer coisa como ele. Em termos matemáticos, S é o limite desta série. O conceito de sujeito dotado de percepção infalível pode ser formado através de um processo de desenvolvimento que é continuado no pensamento até níveis arbitrariamente elevados. A existência conceitual de tal assunto decorre, como mostrado acima, do axioma da pesquisabilidade do mundo. A concepção do sujeito de percepção insuperável pode ser expressa de uma maneira diferente. Pode-se dizer, por exemplo, que se os meios de percepção forem aprimorados, e, b, o aguçamento dos sentidos, a descoberta de novos instrumentos, etc. Os erros de observação tornam-se cada vez menores, e pode-se supor que desta forma, se usarmos instrumentos suficientemente bons e métodos suficientemente exatos forem aplicados, que erros de observação poderiam ser feitos arbitrariamente pequenos. Mas tudo isso seria apenas uma forma confusa de expressão, cujo núcleo real está na concepção do sujeito de percepção insuperável. Pois o conceito de erro de observação não pode ser esclarecido antes a possibilidade de uma observação objetiva não foi estabelecida. A concepção é a premissa para a possibilidade de medir. Se uma série é formada pelo sujeito a partir de um personagem de estado, então medir significa a instrução do lugar que pertence ao personagem de estado relevante em uma coisa real estacionária ou móvel, mas em qualquer caso reconhecível. As medições agora são diferentes, dependendo do nível do assunto. Não haveria, portanto, nenhuma garantia de que um caráter persistente existisse se não se pensasse em um sujeito de percepção insuperável como o limite do desenvolvimento. É somente por meio dela que se cria a certeza de que algo real corresponde à tarefa de medir, de que, portanto, tem sentido. Agora também pode medir. 167. O sujeito só pode resolver a tarefa aproximadamente, mas ele protestou contra o fato de que seu empreendimento é ilógico. Você pode obter uma imagem clara do processo de medição exata. Seja CH o caractere dado imensa esse caractere em algum lugar. Para tanto, o sujeito de percepção insuperável constrói um CH-meter, modelado em um termômetro, e, H, um item que é sensível apenas às alterações feitas por esse personagem. Que tal objeto existe ainda não foi mostrado aqui, mas a suposição a partir da qual sua existência deve ser inferida logo será apresentada quando objetos ideais forem discutidos. Esse medidor de CH agora é empurrado para o local onde deve executar sua função. E sua reação, peculiar a ser sensível apenas a CH, indica ao sujeito de percepção insuperável o lugar que CH ocupa naquele lugar em sua série. Mas a concepção não oferece nenhuma garantia de que um real corresponda a todo conceito real particular concebido pelo sujeito. O desenvolvimento através do SI. SN, poderia derrubar esse conceito de realidade. De acordo com considerações anteriores, no entanto, o sujeito é mantido enquanto for capaz de proceder como se a existência da coisa real definida por ele fosse certa. Ele será, portanto, capaz de se apegar à sua crença na realidade de seu conceito real imperturbável. No entanto, existem diferenças óbvias na intensidade ou firmeza com que a fé é acariciada. Um personagem de estado cuja perseverança é de alto grau, persistindo apesar de muitas mudanças. Aquela que frequentemente se apresenta à percepção. E, finalmente, aquele que está relacionado por meio de conexões lógicas a muitos personagens de condição, tem uma reivindicação diferente de atenção do que um personagem que rapidamente se afasta de ataques menores, que raramente é notado e que tem pouca afinidade com outros personagens. Chamemos de essenciais os personagens do primeiro tipo, seguindo a terminologia de Hipólite Taine, que em suas palestras deixou o conceito de personagens essenciais tal como se revelam nas obras de arte. 168 Diga a si mesmo. A realidade de um personagem essencial é incomparavelmente mais seguramente fundamentada do que a do efêmero, raro, não relacionado, brevemente inessencial. Como os personagens essenciais frequentemente se submetem ao teste, eles passaram por muitos testes. Eles resistem a todos os tipos de ataques, sua perseverança é, portanto, fácil de evidenciar de várias maneiras. E pela riqueza de suas relações entram nas mais variadas combinações com outros personagens, atraindo assim novas atenções e atestando sua importância. Os personagens não essenciais não têm nada disso e, portanto, precisam superar uma tremenda resistência até sua existência. E, h, sua capacidade de perseverar. Alista uma crença firme. Mas esse argumento não tem relação com a questão puramente lógica. Por mais que estejamos inclinados a atribuir a realidade absoluta a um caráter essencial, isso não pode ser feito sem reservas. E qualquer desconfiança que possamos ter de um personagem que nos parece estranho, tem o direito de ser examinado. Finalmente, considere uma mudança de estado como um fato objetivamente estabelecido, assumindo que o objeto de percepção insuperável justificaria a observação. Perguntamos o que se seguiria. É uma experiência comum, ao observar tal mudança, que nos perguntemos, por que isso aconteceu? E procure sua causa. Não temos dúvidas de que a mudança foi efetuada. De forma alguma podemos imaginar que veio por conta própria. Esse hábito de pensar pode se mostrar necessário. Se pensarmos na mudança de caráter persistente, temos que relacioná-lo segundo o axioma básico. Agora, qualquer relação na qual os personagens do estado entram surge da percepção e do pensamento. Se agora em tal relacionamento, como por exemplo, se um determinado personagem de estado ocupa um determinado lugar em sua série em uma parte fixa do espaço, ocorre uma mudança, então não é o lógico que é deslocado, mas o 169 parte percebida do relacionamento que nos é oferecido. Por que a mudança nos surpreende? Assim se impõe. Vemos a relação original destruída, por assim dizer, por um ato de percepção. Não podemos preencher a lacuna pensando sozinhos, pois se a percepção arrebata de nós o que ela nos deu anteriormente, então, como seres lógicos, estamos novamente no ponto de vista anterior, onde a percepção não falava. Portanto, a relação só pode ser restaurada e ampliada por meio de um novo ato de percepção. Mas não podemos entregá-lo, podemos apenas procurá-lo. A observação da mudança de caráter produz assim um esforço, uma inquietação, que por sua vez age na direção de uma observação e estabelece uma tarefa para a percepção. Agora é possível que esta tarefa não possa ser cumprida, mas sentimos-nos como soldados de um exército que tem de manter um posto avançado, a Terra, e não queremos duvidar da solubilidade da tarefa que nos é imposta. Determinamos, portanto, que há uma imposição sobre nós, e, h, isto é, existe um relacionamento real que absorveu o relacionamento desaparecido de perseverança. Se podemos encontrá-lo ou não é secundário. Logicamente, esperamos e decretamos que o sujeito de percepção insuperável seja capaz de pensar uma relação de conceitos reais que inclua a relação que pensamos e que também retenha sua validade mesmo quando o personagem muda, e pode assim tornar a mudança compreensível para nós. Muito mais pode ser exigido dessa relação do que sua existência, se ela for útil para explorar o mundo. Uma vez que são uma relação entre coisas perceptíveis, e, h, coisas reais, mas estas, de acordo com sua definição, estão sujeitas ao processo de pensamento apenas por sua capacidade de persistir e ser testadas, de modo que a relação só pode ocorrer entre personagens de estado. Agora seja CH o personagem observado cuja mudança é a causa da consideração. Seja CH um personagem sobre o qual a relação estabelecida pelo sujeito de percepção insuperável faz uma declaração, mas que ignoramos totalmente no momento.